Após dois anos de investigações, o gangue dos esgotos, como é conhecido, foi finalmente detido. Os 14 homens foram interpolados na terça-feira pelas autoridades francesas, suspeitos do assalto de um banco de Toulouse através de uma conuta de esgoto e de um túnel de 22 metros, cavado para entrarem na sala do copo, onde roubaram 2 milhões e meio de euros.